Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stênion, fique com a gente. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar. Aqui, Albahite Stênion. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. A equipe que costuma. pressionar a saída para o jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vai ser diferente hoje, não. É o time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. naquela decisão de Eurocopa em 2012, amigo. Você sabe que eu amo a Itália também, né, Villani, que meu coração é meio italiano. Mas olha, os espanhóis fizeram por merecer aquele título. Amassaram a Itália, fizeram 4x0 na final. Do outro lado, time também escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Equipe armada no 4x4, 2x2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta. Com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Contreiras. Chega bem. Acaba com o ataque. Sarabia. Coqui. E agora, Pedri. Gol! Placar aberto no começo do jogo. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. A vitória parcial é da seleção espanhola. Recomeça o jogo. Corrido. 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 Vai carregando no ataque. Bateu de muito longe para o gol. Falta marcada. A posição é perigosa. Dá para bater direto para o gol. Pega na barreira. Pega na barreira. Tem um escanteio curto. O time toca bem na bola. Vai mantendo a posse. Bola batida para o gol. Simão. Sérgio Busquets. Não chega o passe da Espanha. Álvaro Morata. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Campbell. Para fazer. Gol. Eles conseguem empatar o jogo. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E cara a cara. Mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Jordi Alba. Ferran Torres. Pedri. Busquets. Pedri com ela. E o time vai descendo. Sem falta. Chega bem no carrinho. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Ferran Torres. Álvaro Morata. Em profundidade. Entra a defesa. Despaixa a bola dali. Sérgio Busquets. Coque com ela. Toca para o Pedri. Trava bem a jogada. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Bate. Bate para o gol. Gol. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E que finalização. Guilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. A Espanha. Correndo atrás. Para tentar o empate. Está perdendo. Bola rolando de novo. Sarabia. Metro a metro. No ataque. Prende a bola. Será que alguém encosta? Retoma uma bola na defesa. Numa boa. O jogo está parado. A bola é da Espanha. Tem falta. Foi bem. Para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Intercepta e mata o ataque. Fecharam a porta. Passaram o cadeado. Olha só. Tomando pressão. Todo mundo lá atrás. Finalização bloqueada. A Espanha ganha escanteio. Quem sabe o gol de empate. Bola curta. Bola curta. Pode ser ensaiada. Segue a jogada. Deu vantagem para a Espanha. Pedre. Pedre. Consegue desarmar. Salvo perigo. Salvo perigo. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Pega o goleiro. Finalizou muito mal. Estava de frente para o crime. Caio. Praticamente recuou. O goleiro não teve dificuldade nenhuma para agarrar essa bola. Desperdiçou uma ótima chance de gol. Jordi Alba. Pedri com ela. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Torres. Pode avançar. Está na ponta. É para fazer. Opa, opa. Não valeu. A arbitragem dá impedimento. Foi no detalhe, Vilani. Mas estava um pouquinho à frente, sim. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Malbaite Stadium. Álvaro Morata está sumido no jogo de hoje, Caio. Está mal. Hoje realmente não é o dia dele, Vilani. Só que o time precisa dele para tentar uma reação na partida. Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais para o gol. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo, FIFA. Coqui. Pega na barreira. Bate nele e sai pela linha de fundo. Ainda no contra-ataque. Bate e dá para o gol. Gol. A Espanha ganha esse canteiro. É para fazer. Opa, opa. Não valeu. A arbitragem dá impedimento. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto